Olá, brilhosas e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minha coleção de estêncil e como eu guardo meus estêncils, tá? Essa daqui é uma pasta que eu comprei no Mercado Livre, pasta A5 mesmo, e eu guardo os meus estêncils dessa maneira, numa pasta A5 com plásticos, tá? Então, eu coloquei aqui todos os meus estêncils, somente os grandões eu guardo num gaveteiro que tem aqui do lado, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, eu também meio que separei tijolinhos, ó, tem da Momento Divertido, tem da, ó, Momento Divertido, tem coisas que eu compro no Mercado Livre. E esses daqui são de, de, de confeitaria, ó, meu estêncil, que chama. Eles vêm assim, ó, bem bonitinho. Ó, esse daqui tem bastante da Momento Divertido, tá? Que eles me mandam também. Ó, então, meio que engrenagem, então, meio que separado assim, ó. Esse daqui quase não dá pra ver, né? Ele tá no fundo branco, mas é uma árvore. Tem também da papelaria da Gabs aqui, que ela também trabalha com estêncil. Esse aqui de flor eu amo, de rosas. Ó, esse daqui também. Então, eu guardo assim, ó, esse aqui da Momento, ó, tem mais de bolinhas. Tem outro de bolinha que eu comprei recentemente, é, da Balo, papelaria. Ó, e tinha uns aqui antigo meu, que eu nunca usei pra nada, mas eu guardei aqui um dia, quem sabe eu uso. Tem esses daqui de, meio que de renda, ó. Guardei aqui, ó, esse de tramado, de doile. Esse daqui eu uso bastante, de folhas, ó, mancha de café. Esse daqui é da Gabs. Ó, Momento Divertido. A maioria é Momento Divertido, tá? Esse aqui eu acho que é da Gabs. Ó, Momento. Tudo dá Momento, ó. Tem da Litoarte também. Ó. Esse daqui é da, não é da Litoarte, tá? O papel aqui, mas é da Gabs, esse daqui. E é isso, ó. Tem pinguinho de chuva, escrita em árabe. E aqui, ó, eu vou mostrar, virar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem esse gaveteiro que eu guardo várias coisas nele, e, inclusive, os estêncil. Estêncil que não cabe nessa pasta, eu guardo aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, os estêncils, inclusive esse daqui da Arte Fácil, eu comprei lá da Balo Papéis, no Bazar, ó. Esses últimos aqui é tudo dela. É, e eu achei lindíssimo, olha que lindo. Nem usei ainda, foi recente, ó. Tem mais bolinhas, arabescos, olha esse aqui que lindo também. De... Então, esses daqui não cabem lá na pasta, né? Ó, tem raminhos. E esse aqui também é dela, ó. Comprei dela. Esse aqui também foi num outro bazar, que tem essa moldura que eu achei legal, que dá pra fazer uma capa, alguma coisa assim, ó. como que fica, bem bonito. E aí, tinha uns aqui velho, antigo meu, que eu não sei pra que que eu comprei, na realidade. Que eu trabalho com maquiagem também, aí eu tinha esses estêncils aqui. Tem esses pequenininhos, que tem arabesco, tem de um tudo aqui, ó. E aí eu ponho nesses papéis, tem coisinha de... Como chama? É, oncinha, zebra. Ó, esse aqui que bonito, de flor. Tem mais aqui, ó, de bailarina, de... Tem um monte aqui, gente. Ó, esse aqui da Arte Fácil, que é rendado. Esse aqui é de torre, esse aqui é da balo, papel também, que eu comprei. Provavelmente, esse aqui também é da balo. Ó, esse daqui. Esse aqui também é da balo. Que é um escrito, eu já usei bastante, ó. Essa aqui também, ó. Lindo também. Esse daqui é da balo também, nunca usei. É de escorrido de chocolate, tá vendo? Achei bem legal. E esses daqui eu comprei no Mercado Livre. É coisa da Louis Vuitton, da Gucci, que eu já até usei também com vocês. Eu fiz umas colagens e coloquei. Ó, tá até rosinha ainda. E esse aqui é grandão de renda. E esse daqui é lá da loja da Aline Borges. É da própria Aline Borges. Esse aqui eu usava pra maquiagem, mas esses aqui eu não acabo não usando mais pra maquiagem. Eu deixei aqui, quem sabe eu uso pra alguma coisa aqui, né? Então, é da Aline Borges. Também temos cupom de desconto da Aline Borges, tá? Então, eu vou voltar tudo aqui. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem bastante estêncil. Eu gosto muito de usar estêncil nas colagens e é dessa forma que eu guardo os meus estêncils, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma vocês. Um beijo enorme com glitter e até o próximo. Tchau!